Oi, gurias, tudo bem? Eu sou a Shirley, a guria da Mochila Amarela, e hoje eu vou fazer um planeje comigo da semana do dia 17 ao dia 23. Vamos juntas? Vou colocar aqui para o lado, tirar as páginas para a gente planejar. Eu tinha pensado em usar o livrinho Bem-Estar, mas eu só usei uma vez esse livrinho aqui que eu comprei, que é o Simply Lovely. Então, eu resolvi usar e aproveitar que ele tem um tom de azul parecidinho com esse. Não pensei em o que fazer, tá, gente? Só pensei em usar aquele tonzinho de azul, tá bom? Ah, e eu tenho uma washi tape também que tem esse tonzinho de azul. Deixa eu pegar. A hora que eu tô querendo usar ela e não vejo um lugar que se encaixe muito. Tem essas duas, ó. Vamos ver, eu acho que a azulzinha vai ficar fofa. Então, vamos lá. Vamos começar aqui atrás, ver se tem algum... Ó, tem essas cheirinhas de washi, de estrelinha. Tops. Gostei desse aqui. Acho que vamos no tom de azul mesmo, gente, que eu gostei. Achei fofo. Então, vamos lá. Vamos pegar essas tirinhas de escalope. Vou colocar uma aqui no final final de semana. Vou pegar minha pinça já, né? Se precisar. Tinha mais uma aqui que eu vi. Aqui, essa de bolinhas. Achei fofo. Vamos colocar aqui. Vamos colocar no segundo. Porque aqui embaixo eu tô pensando em a gente colocar o washi, tá? Bem legal. Então, vamos colocar o washi aqui embaixo. Gostei bastante dela. Essa washi, gente, eu não sei qual é a marca. Eu comprei com a Carol da The Cat Planner, tá? Eu tô devendo pra vocês um vídeo da... dos meus álbuns da Simply Gilded. Eu sei disso. isso aí que eu tô devendo, viu, gente? Pra mostrar com calma. Eu tô esperando chegar a nova caixa da Simply Gilded pra mostrar pra vocês como que eu tô fazendo fazendo a organização das washi ali, tá? Mas é isso mesmo. Não tem nenhum segredo, não. Não é bem o mesmo tom, mas eu gostei como ficou. Então, eu vou deixar, tá? Achei que ficou fofo. Vou deixar. Aqui. Aqui na outra folha... Eu vou botar nessa... Nessa linha aqui, tá? Pra ficar diferente mesmo. Não... Por nenhum outro motivo maior. Tá? Vou botar um papel branco aqui embaixo, hoje, de fundo, pra ver se vocês preferem assim. Preferirem... Eu gosto da madeira, mas se vocês preferirem assim, a gente... Se ficar melhor aí pra vocês visualizarem, a gente faz os vídeos assim, tá? Me deem um feedback aqui embaixo, que eu vou adorar saber. Tá bom? Me lembrei. Sexta é o aniversário da minha sobrinha e minha filhada. Ela é a coisa mais fofa do universo. Deixa eu ver se tem uma caixa bem linda pra botar no dia do aniversário dela. Um, 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 um. Aqui. Bem fofa. Cara dela. Uma mosca aqui incomodando. Vamos ver o que mais a gente tem. Tem umas tirinhas decorativas também. Vou colocar aqui. Esse aqui. Esse aqui a gente vai botar aqui. Deixa eu pensar. Não era legal aqui, né? Ou botamos... Não, acho que é aqui mesmo. Esse aqui eu acho que eu vou cortar. Vai ficar tão lindinho. Mas vai ficar fofo igual. Aqui nesse cantinho eu gosto de fazer sempre gratidão. Então a gente vai botar uma caixa grande de duas folhas. Vamos ver. Tem essa aqui. Bonita. E essa. Acho que é essa, né? Combina com o dourado das caixinhas. Da washtape, perdão. Pronto. E aqui a gente vai colocar esse pedacinho que vem pra cá, tá? Fica fofinho. Aqui vamos colocar um XOXO, que é beijos e abraços. E beijos e abraços. Checklist. Ah, vamos botar mais umas caixas primeiro? Vamos colocar mais umas caixas primeiro? Aqui eu vou botar um... Tempo em Família. Já vou enxergando e já vou pegando. Tem esse aqui. Acredite no Agora. Bravo e linda. Eu gostei desse. Vamos colocar aqui essa caixa. Acho que vamos colocar uma aqui e uma aqui. Vamos ver o que mais temos. Tem essa aqui, que é o contrário daquela. Mas eu não queria trazer muito preto. Vamos ver. Tem o verde. Esse aqui, top 3. Vamos colocar. Vou botar aqui o top 3. Tá torto, mas vai ficar, gente. Agora, aqui, hoje, um agilistradinho. Oi, eu tô muito torta hoje. Botando tudo torto. Vai ficar assim. Ai, que amor. Olha, o que eu achei, gente. Tem uns... Umas listrinhas... Fofas. Essa aqui... Nós vamos usar. Vamos ver. Acho que é aqui. Gostei. 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 Acho que a gente precisa mais uma caixa pra cá, né? Ó, aqui tem uns fazer e tarefa. Gostei. A gente pode botar aqui. Acho que eu vou trocar esse aqui de lugar. Acho que eu vou trocar esse aqui de lugar. Vou botar aqui. Aqui mais pra baixo da uache. Tá bom. Tá bom. E esse aqui a gente vai colocar isso aqui aqui. Torto de doer, né? Quem tá acompanhando lá no Instagram a minha semana, viu que eu contei que eu tô fazendo as Semanas da Vida Organizada da Thaís Goldinho. E uma das tarefas era escrever toda a nossa rotina. E eu escrevi toda a rotina da semana. O que que aconteceu? Da semana não, da quinta-feira. Tudo que eu fiz na quinta-feira eu anotei. Gente, quando eu terminei de anotar, eu não acreditava que eu tinha feito tudo aquilo. Sério. Era muita coisa pra um dia só. Tchau, tchau. Isso aí. Gostei. Agora, vamos ver. Agora, vamos pros pontinhos que eu gosto, né? Aí, eu amei esses laços, gente. Vamos lá. Na cara da minha sobrinha. Simplesmente a cara da Sofia. É Sofia o nome dela. Ela vai fazer seis anos. Meu Deus. Eu tô velha. Daí eu tava falando da rotina, né? Me espantei com tudo que eu anotei, gente. E eu não sou de me espantar fácil, hein? Mas a gente faz tanta coisa na nossa rotina que a gente não se dá conta. É muito importante fazer esse exercício. Então, essa semana eu vou usar um layout com horários pra anotar toda a minha rotina. Não, na verdade, eu não vou usar como planner. Planner eu vou usar esse aqui, né? Planejamento vai ficar aqui. Lá naquele layout eu vou fazer só as anotações de tudo que eu fiz pra ter mais consciência das coisas que eu fiz, sabe? Vai ser uma outra relação, assim. Essa aqui vai ser o planejamento da semana mesmo. Aquele lá eu vou anotar o que eu fiz. Vou botar aqui. E esse aqui, eu vou botar a segunda. Não adianta, segunda é o dia que tem mais coisa pra se fazer, né, gente? Não sei vocês, mas eu... Sempre tem muita coisa pra segundas-feiras. Eu vou botar embaixo. E vou cortar um pedacinho aqui. Ficou em cima da uache, tá? Isso. Ótimo. Agora, a gente vai botar umas fazer... Aqui, por cima do... Hoje... Agora... Eu vou botar dois ad trackers, que é os que eu uso mais corriqueiramente. E vamos ver se a gente tem um outro... Outros pontinhos que não sejam os... Vou ser esse coraçãozinho aqui, ó. Você consegue. Acho que eu vou botar... Ele aqui, meio deitadinho. Aqui, ó... Tem os coraçõezinhos. Vamos usar eles? Porque eu... Não tô muito afim de usar aqueles outros maiorzinhos, não. O que eu vou botar... Tá? Pessoal. Tchau. Tchau. Deixa eu ver, precisamos pegar algo pra cá agora. Eu amei esse aqui, gente. Eu vou botar numa caixa esse XOXO. Porque ele tá muito fofo. Vamos colocar ele aqui, ó. Para combinar lá em cima. Muito fofo. Tem esse aqui de laços, né? Que a gente podia usar. O que vocês acham? Acho que sim. Acho que vamos colocar aqui. Vamos pegar desse. Esse a gente gruda aqui. Aqui a gente corta esse pedacinho aqui. E a gente levanta esse aqui. Pronto. E vamos colocar este de laços. Acho que vai fechar melhor com aquele preto lá do outro lado, né? Estava faltando alguma coisa. Acho que vou fechar melhor. Agora sim, gostei. E esse aqui... Deixa eu pensar. Acho que podemos botar aqui. 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 Acho que não vamos usar esse, não. Vamos guardar de volta. Aqui. Aqui vamos colocar um EA. E aqui tem mais um XOXO. Gostei da ideia. Acho que a gente vai trocar. Já que esse aqui tem no fundinho. Tem um fundo colorido. A gente vai botar esse pra cá. Ai, que fofo. E esse aqui que não tem o fundo colorido. A gente vai botar pra cá. Adorei. O que vocês acharam? Ah, vou botar aqui. Não, esse aqui já tem um. Vamos guardar esse. E aqui a gente vai botar um OJ. Adorei, gente. O que vocês gostaram? Não gostaram? Me contem aí nos comentários. Eu curti. Deixa eu colocar de volta aqui no plano. Pra gente ver. Vocês escrever aqui. Que é o Aníver da Sofia. Beijos. Até a próxima. Tchau.